Sim, acho que não faz realmente muito sentido hoje em dia termos tantos canais, quer dizer... Não, mesmo quando esses cento e tal canais surgiram, na altura ainda se via mais televisão do que agora e já eram demais, porque ninguém via aquilo tudo, nem estava interessado nem sequer em metade. Pronto, foi assim um... Oh meu Deus, oferecemos tanta coisa! Na verdade, é mais, olho, fogo de vista e hoje em dia, sim, acho que sinto mais a necessidade da rapidez da internet, que ainda não puseram fibra em muitas zonas deste país e a fibra quase que é um bem necessário à nossa vida hoje em dia, ainda para mais para quem trabalha com a internet todos os dias, do que propriamente sim, a televisão e o cabo e os canais. Cada vez menos isso é necessário e importante para as nossas vidas, acho que sim.